Agora eu vou secar meu cabelo Já tirei o... Tava fazendo o buço aqui E agora eu vou secar meu cabelo E é isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou meu cabelo Ficou assim, ó Um louro mais clarinho, sabe? Mas eu gostei Passei o creme no rosto E tá... Tá calor aqui porque eu tava escovando o cabelo E fica quente, né? Mas eu gostei, ó Tá vendo? Eu hidratei, bem hidratadinho meu cabelo Tá vendo que quando você passa Óleo de coco, antes de passar a cintura no cabelo Nas pontas, não fica tão ressecada as pontas Porque eu tive que passar também nas pontas, né? Porque era um tom mais diferente E eu gostei do resultado, meninas Agora é isso, se esperar dar o horário pra me arrumar, né? E vamos ver, né? Mas eu gostei muito do resultado Ó Agora eu dou uma organizadinha aqui em casa Com as coisas no lugar E é isso, depois eu gravo mais pra vocês Meninas, já estou pronta Pra ir pro evento, né? Meu look vai ser esse aqui Minha maquiagem é essa daqui Não sei se vocês estão dando pra vocês verem Não pode ser delineador Porque eu não gosto delineador, gente Eu acho que... Sei lá, eu vou coçar o olho Mancha tudo, enfim Eu prefiro ir assim Eu prefiro ir assim Sem delineador Não sou fã do delineador Acho o delineador maravilhoso Mas pra quem Não tem o olho irritado Igual o meu, né? Porque o meu qualquer coisa irrita Meu cabelo tá preso Porque tá chovendo Depois eu dou arrumada nele No caminho, enfim E é isso, gente Deixa eu ir Conforme eu vou indo Eu vou gravando pra vocês Então já sabe Se gostar desse vídeo Já clica em gostei Se inscreva aqui no meu canal Se for a primeira vez Que tá chegando aqui agora, tá? E se gostou do vídeo Compartilhe com as suas amigas aí Um beijo E até daqui a pouco Estou aqui na estação de trem, gente Mas tá chovendo Eu acho que ouvi falar Alguma coisa do metrô Então não foi uma boa Vim por aqui hoje Eu acho, né? Vamos ver O dia tá feio hoje Não tá legal Eu só tô indo, gente Porque eu tô com muito Eu quero ir muito a esse evento Porque o ano passado teve E eu não fui Mas se não, hoje o dia É de ficar em casa, sabe? Assistindo um filminho Debaixo da descoberta E tal Amanhã, que é domingo Vai desligar a energia lá em casa Não só lá em casa Lá no meu bairro Porque vão arrumar alguma coisa lá Eles sem mandar uma cartinha Então amanhã eu vou acender E estima Então Hoje eu ia aproveitar Pra pôr em dia Minhas séries Que eu tô assistindo Enfim Mas vamos lá, gente É Eu vou pegar o trem Ou o metrô Pinheiros E fazer baldeação Né? Encontrar com a minha Nova amiguinha A Vivi Sabe a Vivi Que eu falo pra vocês É da loja Vivi Impérios das Divas? Então Vamos comprar com ela agora É Porque a gente marcou Na estação E a gente vai junto Então, gente Se vocês quiserem comprar Na loja da Vivi Impérios das Divas Compra Porque é confiável, tá? Eu te indico Se vocês terem uma ideia Eu tô indo se encontrar com ela Agora Então, assim Eu conheço a pessoa, tá? Então é isso Daí a pouco eu gravo mais Pra vocês Tá bom? Vou aqui na estação Pinheiros Vou pegar o metrô Pra ir pra Estação Santa Cruz Santa Cruz Pegar o outro trem O outro metrô Pra ir pra São João Meu batom já saiu todo Mas ainda bem que eu trouxe Esse batom Esse batom é da Bruna Tavares Mas como você vai comendo Mastigando Enfim Vai saindo aqui No centro da boca Isso é normal, tá, gente? Gente, tô tão ansiosa Espero que quando eu sair Da estação Não tenha chovendo Porque É um saco, né? Andar na chuva Mas enfim Vou usar pra música Eu já estou aqui No metrô Esperando a Vivi Porque daqui desse metrô Fica cinco minutinhos Andando Aí eu tô esperando a Vivi Porque ela já tá no metrô também É que aí já se desencontrou, né? O metrô é grande Enfim Eu tô esperando ela pra gente ir Ir lá pro evento Porque começa Que horas são? É Colocado nas redes sociais Que quando for quatro horas Já começa a abrir o evento Mas começa cinco horas É Tem mais duas colegas minhas Eu não sei se ela vai descer Na estação Liberdade Porque ele falou Liberdade eu vou São Joaquim A gente decidiu vir aqui Na São Joaquim Por aqui Porque A gente achou mais Perto, né? Vamos ver Eu tô esperando a Vivi aqui E aí depois eu vou se encontrar Com as minhas outras colegas Lá no evento Enfim E é isso, menina Então eu vou esperar a Vivi Daqui a pouco ela chega Vou retocar esse batom aqui Que tá saindo Ó, tá tudo Saiu aqui, ó Tá amascando chiclete E daí a pouco eu gravo Amascar pra vocês, tá bom? Meus olhos estão vermelhos Porque É A sombra que eu usei Eu não uso muito Então assim Meu olho ainda não adaptou Você dá pra entender uma coisa dessa? É E às vezes Dependendo da sombra Ele começa a ficar vermelho Eu não passei É Não passei É Não coloquei colírio Outra coisa Meu brinco caiu, gente Ó Só tô com um brinco Perdi a tarraxa Caiu Enfim Eu não achei a tarraxa Aqui na rua, né Mas eu vou ficar sem esse Cadê aqui, ó Não sei E é isso, menina Deixa eu esperar um pouquinho Vivi Daí a pouco Vivi tá chegando aqui Então tá daí a pouco Tchau Estamos aqui Ah, já chegamos Vamos dar um tempinho aqui Vivi Você quer aparecer no meu blog? Vai A Vivi Oi, gente É essa daqui Que tem a loja Que às vezes eu esqueço De falar, Vivi Não é maldade não Ela que tem a lojinha, tá Qual a sua loja, Vivi? É Vivi Império das Divas Então Vocês vão lá Comprar coisas legais A 25 de março Patrão da Bruna Tavares Esse que eu tô usando aqui É da Bruna Tavares, gente É E daí A gente já tá aqui na frente Chegou super cedo Né, Vivi? E a gente vai dar um tempo aqui Porque vai começar há 4 horas Eu vou virar a câmera Pra vocês verem aqui, gente É bonita aqui A liberdade, né É bem legal Vou mostrar pra vocês Espero que eu Não tava gravando Então, meninas Não É aqui o evento Nesse Onde tá esse táxi amarelo A rua é essa daqui Na liberdade, tá vendo? Deixa eu mostrar um pouquinho Mais pra vocês Aqui é bem legal Eu tô achando legal, né? Tem gente já Entrando lá, tá vendo? É E daí a pouco A gente já vai É Entrar Aí eu gravo mais pra vocês Lá dentro Meninas Já estamos aqui dentro Vou mostrar pra vocês Ó Nova Muriel Aí aqui tem um painel E aqui já tem Algumas pessoas Esperando Liberar a entrada E eu e Vivi Estamos aqui Esperando liberar a entrada Eu achei muito bonito Esse Ah, eu acho bonito Esse letreiro, né? Acho bonito É E daí a pouco Eu gravo mais pra vocês Não sei se vai dar Pra vocês verem lá dentro Ó Tá tudo escuro ainda Lá dentro Enfim Mas daí a pouco Eles vão começar a liberar Aí vocês vão ver Tudo Estamos aqui Vamos tirar uma fotinha Aqui na Vivi Vivi tá linda Vivi, ó Vivi já sou um pouco tímida A Vivi mandou um beijo Pra Alina Eu tô sentindo Beijão, Aline Aline Tô com saudade, né? Era pra vocês Terem aqui junto É, é verdade Eu vou te dar um giro Aqui, ó Pra vocês verem Ó Aí aqui tem um painel A gente vai tirar uma fotinha Aqui, ó Tem uma foto aqui E depois a gente vai entrar E vocês vão ver tudo Lá dentro As novidades Da marca Que eu tô curiosa Eu nunca usei nada Dessa marca Tô curiosíssima Pra me ver as novidades E depois eu gravo mais Pra vocês Não se esqueça Daquele like Se inscrever aqui no canal, tá? E nós chegamos aqui Já tamo aqui dentro Oi, Vivi Tá muito legal aqui, gente Tomando uma champanhezinha, né, Vivi? Tomando champanhezinha Tô aqui só comendo Já apareceu as 1500 Coisinha gostosa E eu aqui só comendo Muito bom as coisas Tamo aqui no champanhezinha Só comendo, né, Vivi? Muito coisa boa aqui, gostosa Aliás, gente O evento tá maravilhoso Nem começou E a gente tá comendo aqui Igual uma louca Depois tem que retocar o batom, né? Porque Tem que sair bonito na foto Coisinha gostosa Que tem que fazer Pra fazer a coisa fluir e acontecer Então, agora valendo Gravando Quem for melhor E quem combina vai ganhar o que isso Quem for melhor Vai ganhar Eu vou dizer o prêmio E o final, gente Porque o prêmio é ruim Mas é muito bom É Você tem que ir No lado do prêmio, tá bom? Aí você pode preparar Se o prêmio Não faz qualquer coisa Então, vamos Olá, galera Que beleza Luiz Neco Pode me fazer Oi Ô, gente Olha essas piquinas Que são muitíssimas Aí é o casal Lítica Mas aí, ela falou assim, olha assim, eu não vou hoje, mas eu vou mandar a menina sem a mesa. Ah, é o blog. Alô, tá bem assim agora? Tá bem, bem? A Muriel é uma empresa de cosméticos que não aproveita e acredita na evolução desse conselho. O desejo de participar de uma rede nessa evolução é a evolução da polícia que coloca a Muriel no movimento. Foi pensado assim que a Muriel chegou ao mercado com uma linha de cosméticos cerca de todos os produtos, oferecendo produtos de altíssima humanidade a preços populares. Todo produto precisa de um ideia, e o meu potencial de vendas precisa de eficiência e noção. Sabendo disso, contamos com o nosso líder moderno, uma equipe formada por profissionais patricais que estão sempre ordenados às imensas do mercado e que fazem da busca por inovação uma constante. Por essa razão, vários parceiros confiam a nossa expertise em entregar o leito do seu mercado. Música 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 E aqui não para, filha, toda hora, passa comida aqui, gente. Vamos dançar é o chan aqui, viu? Música Vamos dançar é o chan aqui, viu? Música Vamos dançar é o chan aqui, viu? Música 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 Boa noite! Boa noite! Chegou um grande dia em São Paulo! Que grande dia, gente! Eu tava super ansiosa! Olá! Então, desculpa a cara de cansado Que a gente veio direto de Belém Acho que vocês vão acompanhar nas redes sociais Nós vemos direto de Belém E pousamos aqui o Paulo pra estar com todas vocês Oi! Eu vou! Você acha que eu vou? Oi! Caramba! Não se preocupe! Vocês vão embora, né? Pelo amor de Deus! Não me abandonem! Oi! Vou sair beijando uma por uma! Querem? Oi, oi, oi! Obrigada! Que bom! Vamos lá! Gente, tá muito cheio! Cadê a galera em cima? Cadê a galera em cima? Vamos! Olha aqui! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Vou continuar com vocês Cadê a galera em cima? 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 Suh! E a incrível!! Ar weary não... Chique! Chique! Amor câ Orientamento... Abom você, ele? Gente, eu acabei de chegar em casa Ai, tô morta, gente Olha o que eu ganhei, vou mostrar pra vocês Vivi foi pra casa dela E eu encontrei mais duas amiguinhas minhas também Elas foram pra casa dela, gente Porque cada um mora pra um lado, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei essa maleta linda aqui, ó Tô doida pra ver o que tá aqui dentro Porque não deu pra olhar E ganhei também, gente Essa sacola aqui, ó Cheia de produto que eu vou mostrar tudo pra vocês Quem estava lá, que vocês vão ver no vlog, né? A Sheila Melo E a A Ellie Gansaroli Acho que é assim que o nome dela é Menina, a Ellie, ela é bem do povão Ela é muito gente fina Vocês vão ver aqui no vlog Eu gostei muito do jeito dela A Sheila Melo também Muito bonita, muito simpática Só não tirei foto com elas Porque, meninas, o evento se terminou 9 horas Senão vai chegar muito tarde em casa Aí eu... Tira aqui, ó Aí eu não tirei foto com ela Mas eu adorei o evento Adorei estar com as meninas, principalmente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Se você gostou, já sabe Clique em gostei Se inscreva no meu canal E não se esqueça Deixar seu like E aí